Sejam bem-vindos a Monte Carlo, a cidade central de Mônaco, do Principato de Mônaco e iremos fazer um aperitivo no Café de Paris ali em frente Decidimos fazer o aperitivo ali no Café de Paris rapidinho mas gente, um aperitivo assim ó, custou o olho da cara mas tudo bem e logo depois fomos jantar numa pizzeria que se chama Crazy Pizzas e tipo, maravilhoso, olha que lindo gente tem a Beyoncé ali, tipo muito decorado, maravilhoso essa pizza gente deliciosa, adorei assim gente, sendo bem sincera, a gente não ficou muito só foi mesmo pra jantar e eu deixei registrado essa foto desse barco maravilhosa, essa paisagem incrível do lado de fora bom dia gente, hoje iremos procurar uma praia com areia e eu vou mostrando pra vocês, porque a gente tá numa praia com pedra né então hoje a gente quer um pouquinho mais diferente, que dá pra se divertir melhor gente, olha essa paisagem, que maravilhosa ai, eu queria ir embora não muito linda, nossa gente, eu amo o mar amo, amo, amo nessa parte da praia vocês podem ver né, que não tem quiosque privado porém eu achei assim, um pouco diferente, porque se você quiser ir no banheiro ou se você quiser pegar uma água gelada, um sorvete não tem, sabe, não tem ninguém passando na praia vendendo não tem quiosque, não tem banheiro nessa parte, como vocês podem ver então eu acredito que seja um pouquinho difícil porém, essa parte da praia assim, eu gostei bastante a paisagem é maravilhosa, igual bem venute gente, olha que lindo esse quiosque tipo, os quiosques aqui, eles são muito temáticos eu adorei, assim, muito clima Havaí, muito fofinho como chegamos bem cedo, né, ainda tava vazio mas, gente, eu tô apaixonada por esse quiosque, olha, muito fofo gente, escolhi uma praia de canis, né e decidimos ficar numa praia privada também porque é muito difícil, assim, de encontrar uma e aí você tem que levar também, comprar guarda-sol, né onde sentar, mas aqui tem areia, até que vinho eu vou mostrar pra vocês, aqui é lindíssimo, muito lindo, gente no comecinho do mar ainda, né, parece que tá soltando algas não sei se eu falei certo, gente porque estamos em junho como o mar ainda está limpando mas logo ali no meio, nossa a água, assim, cristalina você super consegue ver o corpo porém, assim, a areia também do mar é muito diferente da do Brasil e como eu disse, gente aqui na parte que não é privado não tem quiosque, assim eu acredito que a maioria das pessoas elas vêm, assim, de moto igual tem algumas motos, né vai ali, faz seu banho rapidinho ou então faz aquele, né, um xixi na água mesmo porque, sendo bem sincera porque não tem lugar do outro lado também é uma estrada enfim cada um toma o seu banho, né do jeito que tem que tomar infelizmente é assim, gente decidimos passar também pelo Es Village, né, gente é uma vila bem bonitinha assim, eu não conheço muito não sei muito sobre a história daqui mas olha que bonitinho, gente assim, tem acessórios lojas, assim, bem temáticas, né a ver com a França a cidade tem bastante, assim, loja de bolsa assim, de palha, de praia acessórios com pedras, sabe é, joias, assim é muito legal uns restaurantes também bem temáticos, ó todo mundo, né quando vim almoçar almoça do lado de fora ah, eu adoro, assim o clima estático é o verão todo mundo com roupa de calor brasileira olha essa paisagem, gente muito linda e me falaram também que tem dois hotéis aqui dentro acredito que seja uma vila bastante privada porque enquanto a gente passeava assim, aparecia alguns seguranças te cumprimentava é, pode ser também por causa dos dois albergos, né que tem nessa vila então tem um pouco dessa segurança estou adorando conhecer, gente essa vila muito fofinha e aqui as mulheres tem mania mesmo assim, de usar durante o dia aquele chapéuzinho pra se proteger do sol porque realmente quando chega o calor aqui é muito calor, gente ou é 8,80 assim e é muito diferente do Brasil porque é um calor seco nosso calor é mais úmido então faz bastante diferença e nessa vila também tem uma fábrica de perfume francês muito boa viu, gente acredito que seja um lugar interessante para as pessoas que gostam de paisagens como eu sabe assim a vista é muito bonita muito decorada é muito cuidadoso o que as pessoas fazem, né para manter essa vila não parece nada perigosa e assim tem muitos turistas também que vem aqui olha, muito bonito gente eu adorei mesmo que foi assim por pouco tempo só pra conhecer mesmo e ver as paisagens incríveis e eu acredito sim, gente que tem casas aqui tem pessoas que tem casa nessa vila porque tem essas portinhas assim possa ser engano meu mas assim pensa tem uma casa aqui porque logo assim atrás dessa vila tem um mar dá pra ver um mar daqui de cima então assim pensa na vista maravilhosa pela janela que lindo só de imaginar e nesse espaço tem um mini restaurante um bar onde você pode sentar tomar um café um suco e ver a paisagem incrível olha que lindo e esse aqui é o centro de Nisa onde estávamos hospedado olha que fofinho gente muito lindo então gente vim aqui na praia hoje cedo pra aproveitar os últimos minutos antes de voltar para casa com essa paisagem maravilhosa até caminhar nas pedrinhas vai me fazer falta gente disse que é um paraíso gente ai eu amo essa praia sério eu tô triste não queria ir embora mas logo logo a gente volta pra matar a saudade de novo nem fui já tô com saudade e eu tentando fazer né a nadadora sem saber nadar só para vocês verem gente como a água cristalina que linda então gente estamos nos últimos minutos da viagem ai que tristeza não quero ir embora não muito gostoso mesmo sendo em junho né gente tem sol a água é gelada mas assim dá pra aproveitar bastante sabe então eu espero que vocês tenham gostado fico aqui e termino o vídeo aqui ó dessa maravilha e não se esqueça de se inscrever no canal gente curte compartilha comenta bastante e me falem o que vocês acharam dessa viagem tá bom beijos até o próximo vídeo